Eu quero morrer de amores Como os rios morrem no mar Campos inteiros de flores Não chegam para me deitar Eu quero morrer de amores Como os rios morrem no mar Eu quero o pranto das rosas Nas bocas que desfolhei Perdi todas as demoras Perdi, não me encontrei Eu quero o pranto das rosas Nas bocas que desfolhei Meu grande amor Meu sorriso de amargura Nesta luz, na noite escura Quando vens para me acordar Era meu amor Rasga-se a dor e sorrir Eu não sei viver sem ti E vivo só para te amar Eu queria mais que ninguém O silêncio, a solidão Eu queria ser mais além Sabor amargo, a limão Eu queria mais que ninguém O silêncio, a solidão Mas não serei o navio Que se verga à tempestade Nas margens de um novo rio Cantarei a liberdade Nas margens de um novo rio Cantarei a liberdade Meu grande amor Meu sorriso de amargura Nas luz, na noite escura Quando vens para me acordar Oh meu amor Rasga-se a dor E sorrir, eu não sei Viver sem ti E vivo só para te amar Música Meu grande amor, meu sorriso de amargura Nossa luz na noite escura Quando vens para me acordar Oh meu amor, rasga essa dor e sorri Eu não sei viver sem ti E vivo só para te amar Oh meu amor, rasga essa dor e sorri Eu não sei viver sem ti E vivo só para te amar